Fala aí galera do YouTube, a gente está andando aqui pra caramba na Quinta da Boa Vista Nossa, mas a gente anda muito, já acorda com cara toda a vida E a gente anda com churros, que está muito bom Churros, o Felipe Nós andamos muito aqui na Quinta da Boa Vista E ficar gostado E é isso Só para mostrar rapidinho como está isso aqui hoje Essa aqui é a América Ela vai entrar no nosso canal, valeu? E esse filme está muito bom Valeu três reais Felipe, é para você Valeu Então o que a gente está fazendo? Oi mãe, calma Vocês viram aqui a minha mãe Faz o carinho Subir primeiro Já falei Espera, vou fazer a oferta É, vou ver Oi gente, estou muito cansada Vamos subir agora, o Felipe tira a câmera Claro, você está andando Oi Aqui, tem um monte de gente aqui Aqui, a gente vai subir aqui Olha ali, tem uma coisa interessante Chegou Então a gente desceu Então agora a gente está aqui embaixo E a gente desceu o trabalho Ha, ha Ha, ha Não Eu sou muito engraçada Agora a gente está indo embora Passando esse dia aqui É Está cansado porque está muito calor É Vai ser rápido Cai, mas eu não vou Mas foi bem legal É A gente jogou fresco bão Eu acho que eu tenho um vídeo Meu, eu estou assim Eu acho que é na praia Esqueci, eu tenho um vídeo Que eu estou com dentro do meu pai Eu não sei se eu estou com uma camisa azul Mas se eu estou com uma camisa azul Mas se eu estou com uma camisa azul Não é essa Acho que é na praia Mãe, eu tenho um vídeo É melhor porque eu estou andando assim Acho que é da praia É, vai ser Eu não sei se eu estou com uma camisa Ai, a gente já foi nesse circo aqui, ó Marca não Pra mim, pode ir Marca os próprios, né Não vai ganhar um monte de ingressos Aí Já vinha De graça O convite Pipoca E Coca-Cola É bom Aí Chama todo mundo Só família inteira Demérito Márcia Tchau Até daqui a pouco Tá bom, gente Tchau 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 Tchau